Incerteza de como se... Não incerteza, é se a pronúncia do O foi se tornando um pouco mais neutra, que ele chama... Tem uma neutralização. Olá amigo, como estás? Eu sou o Gabi Correa, eu falo português, inglês e francês e estou aprendendo a língua catalã, estou aprendendo o catalão. E eu decidi criar esse canal porque eu percebi durante o meu processo de aprendizado de francês alguns caminhos que levariam você que quer aprender catalão e em geral que quer aprender alguma língua, porque muitas das minhas dicas servem para qualquer língua. Percebi que existia um passo a passo, um caminho a ser seguido que te levaria de uma maneira mais rápida a fluência. É por isso que eu decidi criar esse canal, né? Eu estava cansado também de ver um monte de canalzinho aí, dando diquinha de gramática e de conjugação, que não vai te levar a nada, vai só te dar a sensação de que você está acertando uma coisinha na gramática ali e tal, mas na prática não é o estudo de peso. E por isso eu decidi criar esse canal. Mas, aconteceu uma coisa muito interessante essa semana, que não tem especificamente a ver com o aprendizado de catalão, mas tem sim a ver com a língua catalã. Ouvi na televisão que haveria um novo técnico para o Flamengo. Não, eu não sou o flamenguista. Mas, quando eu li o nome dele, suspeitei que fosse catalão. Fui pesquisar e confirmei. Realmente, o novo técnico do Flamengo é catalão. E isso me deixou muito alegre. Não pelo Flamengo, mas pela Catalunha. E se você está aqui, pode até ser que, normalmente, quem assiste os meus vídeos são pessoas ou relacionadas com o aprendizado de idiomas, ou relacionadas com o catalão. Mas, no público principal, são as pessoas que gostam de catalão. Só que, esse vídeo especificamente, que eu vou falar sobre o técnico do Flamengo, pode ser que tenha chegado a pessoas que não estão nesse público. Então, eu vou te explicar rapidinho o que é catalão, o que é catalunha. De uma maneira super superficial, mas de uma maneira que eu acho que é adequada. Certo? Porque eu já vi várias pessoas falando um monte de besteira sobre o que é catalão, sobre o que é catalunha. Enfim, vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de falar que o Aqui Catalunha é o mais novo parceiro do meu canal, do canal Gabi Corrêa. E, se você não conhece, o Aqui Catalunha é o primeiro e único portal dedicado à catalunha, às atualidades que acontecem na catalunha, no mundo lusófono. Isso quer dizer, em todo o universo de língua portuguesa. Eles têm matérias muito boas, eu sempre leio eles. Vou deixar o link do site do Aqui Catalunha na descrição. Recomendo muitíssimo. E se você está aqui porque você gosta de futebol, eu recomendo que você leia este artigo aqui, que vai explicar, vai comentar sobre o jogo que teve entre a catalunha, a seleção da catalunha, que por mais que não esteja considerada oficialmente pela FIFA, existe. Inclusive, até o Piquet, que está no Barcelona, jogou alguns jogos por ela, tudo. Ela enfrentou, essa seleção enfrentou a seleção do Ronaldinho Gaúcho, né? Seleção do Brasil, em 2002. Muito legal, eu achei muito interessante. Também deixo na descrição este link. Bora lá? Então, eu fiquei sabendo que esse senhor, simpático, era o novo técnico do Flamengo. E aí, a questão é que eu ouvi as pessoas comentarem, ah, ele é catalão, ele é catalão. E perceba que isso já é interessante. Porque, normalmente, sei lá, se ele fosse de uma religião, sei lá, se ele fosse de Sevilha, se ele fosse de Andaluzia, ninguém ia ficar ressaltando. Talvez se ele fosse basco, né? Mas, é interessante que os catalães, os bascos, existem povos ali na Espanha que têm uma identidade própria. E aí, eu achei interessante, por quê? Porque, só de olhar para esse nome, mais ou menos, o senhor já consegue perceber que ele não é o nome do castelhano, da língua castelhano, do espanhol. Ele é o nome catalão. E aí, surgiu a questão, como será que fala o nome desse cara? Um novo técnico do Flamengo. Domenech. Torrente. Domenech. Domenech. Torren. 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 Sei lá. Bom, a gente vai descobrir. Eu vou te explicar não só como fala, mas como você procuraria, como eu fiz para procurar. Certo? Então, o... Não vou falar o nome dele ainda. Ele é catalão. Quer dizer que ele nasceu na região da Catalunha. Aqui, nós temos um mapa que mostra a Catalunha. Tanto... A Catalunha é geral aqui, porque aqui tem a parte espanhola, que é a principal, e também tem a parte francesa, certo? Que é aqui em cima. Ele é de uma cidade chamada Santa Coloma de Farnes. Essa cidade, Santa Coloma de Farnes, fica a uma hora e pouquinho de Barcelona. Cidade que você provavelmente conhece. Certo? Então, aqui nós temos mais ou menos a localização de Santa Coloma de Farnes. Se você der uma olhadinha aqui, está, certo? Pertinho aqui de Girona. Então, Girona, guarde Girona na cabeça, que vai ser importante para você entender como que fala o nome desse senhor do... Técnico do Flamengo. Não, técnico do Flamengo. Então, dando uma olhadinha aqui, aqui nós temos o mapa da Espanha. Só para você localizar melhor, aqui é a região da Catalunha. Percebe que aqui existe, tem uma parte nesse mapa aqui que não está aqui. Como eu mencionei, é a parte que está na França, certo? Mas, Catalunha, o que é Catalunha? O que é o povo catalão? Então, eu tentei procurar uma imagem para se representar ao povo catalão que não fosse tão política. Mas, eu não achei, então eu falei, ah, vou colocar uma bem política. Então, aqui nós temos manifestantes catalãs, segurando a faixa, onde está escrito, Catalunha não é Espanha. Ou seja, o povo catalão, ele realmente, ele se identifica em geral, tá? Não vou falar 100%, mas ele se identifica mais como catalão do que como espanhol. Porque existe, sim, uma história que faz com que ele seja, de certa forma, um indivíduo com uma identidade catalã, diferente da do resto da Espanha. É complicado falar do resto da Espanha, parece que existe Catalunha e Espanha. Não, a Espanha existe em vários povos, por exemplo, se você pegar os básicos lá também, são básicos, inclusive uma língua que ninguém sabe exatamente de onde veio, alguns acham semelhantes. Enfim, a Espanha tem realmente uma variedade muito grande de povos e culturas. Mas, aqui nós estamos falando do novo técnico do Flamengo, que é catalão, e você começa a identificar por que as pessoas falam, ah, ele é catalão. Tipo, além de alguns que não são tão bem formados falarem, ah, ele é espanhol, ele é espanhol. Porque oficialmente, realmente, ele é, alguns falam, ah, não, ele é catalão, ele é catalão. Então, existe sim uma questão cultural do povo catalão de se identificar mais com a Catalunha do que com a Espanha, em geral. Eles também têm festas e celebrações culturais muito tradicionais, como os Castells, esse de Tarragona, certo? Tem uma literatura própria com Pedrolo, Rodoreda, Ramon Llull e Eva Baltazar. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre como você pode ler 3093, na verdade, esse número já aumentou livros em catalão, de graça. Então, vale a pena ver esse vídeo também. E também fiz um em que eu explico por que você deve ler os catalãs para subir de nível se você está aprendendo a língua catalã, certo? Eles também têm uma televisão própria, né, que é a TV3. Inclusive, ela fez várias séries para o Netflix. Nós temos Merli, que é a mais famosa. Temos La Deloquei. Nós temos também Sinotaguesconegut, se eu não tivesse conhecido. La Deloquei, acho que o nome em português está como As Minas do Rock. E Merli, está Merli mesmo. Merli, M-R-L-I. Tudo isso eu estou falando por quê? Para você entender por que as pessoas falam. Ah, o Novo Tecnico do Flamengo é catalão, não espanhol. É catalão. Sim, eu entendo. Oficialmente, ele é espanhol. Mas entenda por que as pessoas falam. Ah, ele é catalão. Porque existe toda uma cultura ali na Catalunha, certo? Existe uma literatura, existe uma televisão pública só da Catalunha. Existem séries em Catalunha. No Netflix tem três. Assista, certo? E, mais importante, para mim, pelo menos, existe uma língua própria. Existe a língua catalã. Eu já vi vídeos no YouTube de professoras de Catalunha que falam que Catalunha é uma mistura de espanhol e francês. Isso é uma das maiores besteiras que eu já ouvi. Porque você não pode simplesmente observar algumas semelhanças no francês, algumas semelhanças no espanhol e dizer que a língua é uma mistura. Não, Catalunha não é uma mistura de espanhol e francês. Catalunha não é um dialeto do espanhol, da língua castelhana. Não. Catalunha é uma língua independente. É uma língua estabelecida com uma gramática padronizada. A língua que teve seu ápice no século XV. Então, não. O Catalunha não é um dialeto do espanhol. E o Catalunha não é uma mistura de espanhol e francês. Como algumas pessoas acreditam. Inclusive, eu vi na televisão bem grande aí um jornalista esportivo comentando. Certo? E, sim, por essa questão de ter toda essa identidade, cultura, língua, literatura, eles realmente se identificam como catalães. Eles querem se tornar independentes. Estou falando bem superficialmente aqui, até porque eu não conheço com tanto... Vemense, sim, com tanto peso a causa catalã. Eu tenho cada vez mais entendido mais, principalmente na questão linguística. Mas, vamos dizer assim, o que eu entendo, que eu posso trazer para vocês, é que eles realmente têm uma cultura própria. E é por isso que é importante você saber falar o nome do novo técnico do Flamengo. Então, para você aprender a falar o nome dele, eu vou te ensinar alguns passos que você pode seguir. Certo? Os primeiros passos, eu vou te explicar como eu fiz para chegar a saber como se pronuncia o nome do novo técnico do Flamengo. Certo? Então, eu olhei em dois dicionários. Então, a transcrição fonética. Eu entrei num site em que há os áudios. E aí, eu ouvi vários áudios comentando como se pronuncia o nome dele. E eu perguntei para um catalão. Gracias, Paul. Meu amigo Paul me ajudou. Eu pronunciei. Falei, Paul, é assim mesmo. Depois que eu tinha visto tudo isso, ele falou, manda bala. Fechou, então? Então, vamos lá. Como que você poderia procurar o nome desse senhor para você saber como pronuncia? Vem comigo. Primeiro, a gente vai no dicionário mais importante da língua catalã. O dicionário mais importante da língua catalã é o DCBB. O dicionário catalão vai sendo balear. Certo? Aqui, ó. DCBB. Certo? É o dicionário do Instituto de Estudos Catalãs. Um instituto antiquíssimo que cuida da língua catalã. Tudo bem? Então, se você procurar o nome dele no dicionário, vai dar aqui nome próprio de um homem. Certo? E, vendo como se fala aqui em castelhano, que seria domingo, você consegue pensar que se ele fosse brasileiro, talvez ele chamasse domingos. Certo? Então, essa é uma versão catalã do nome domingos. E, para você saber como fala, você tem que olhar a parte da fonética, onde está escrito fon. Certo? Só que aqui você vai se deparar com três variantes de como se fala esse nome. A variante oriental, a variante ocidental, ou de Valência, e a variante mallorquina, de Mallorca. E aí, qual que a gente fala? Será que a gente fala a variante oriental, a variante ocidental, ou a variante de Mallorca? Primeiro, vamos ver de onde que ele é. Certo? Aqui eu tenho dois mapas da Catalunha, só para você entender. Lembra que eu falei para você guardar na sua cabeça Girona? Porque, ó, está vendo que Girona está aqui, ó? Então, pensa Girona. Agora, está nesse cantinho aqui, amarelinho. Certo? É Barcelona, Girona, ok. Agora, vamos ver esse mapa aqui, ó. Nós temos dois blocos principais que dividem os dialetos da língua catalã. Que é o bloco ocidental e o bloco oriental. Certo? Então, está vendo a divisão aqui? Mais ou menos, você sabe que Girona estaria mais ou menos aqui. Ou seja, estaria no bloco oriental. Ok? Inclusive, existe um artigo lá no Aqui em Catalunha, que foi escrito pelo professor Carlos, que trata dos dialetos catalãs. E é muito legal, vale a pena você conferir. Também deixo o link aqui embaixo. Voltando aqui, então, a gente sabe que a variante que a gente vai escolher é a variante oriental. Então, lendo aqui, mais ou menos seria... Do... Aqui é uma transcrição fonética, então eu vou te ajudar se você não souber. Mas se você souber, você já tem uma noção de como que vai ser. Do... Me... Me... Nuc... Nuc... Do... Me... Nec... Do... Me... Nec... Sim! É o primeiro... Esse O aqui, primeiro, você pronuncia U. Ok? U mesmo. E isso é algo que começou lá no século... Só em 1500, mais ou menos. Já começou essa... Incerteza de como se... Não é certeza, é se a pronúncia do O foi se tornando um pouco mais neutra, que eles chamam... Tem uma neutralização. Então, ao invés de ser... Domenic. É... Domenic. 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 Certo? Então, aqui você já consegue ter uma noção se, e somente se, você souber um pouco de transcrição fonética. E se você der uma olhadinha também no Bictionary, né? Que é o Bictionary, né? Catalão. Nós vamos ver aqui também na Oriental, que... Aqui sim, que é uma transcrição mais oficial, que realmente se fala do MENAC. Do MENAC. Certo? Então... Ok. Esses são os dois primeiros modos. São os modos mais... Visuais, assim. Mas se você quiser realmente confirmar como fala o nome do novo técnico catalão, você vai precisar entrar no FORVO, né? All the words in the world, pronounced. Então, é um lugar onde as pessoas pronunciam as palavras. E eu vou entrar no FORVO com você. Aqui, ó. Vamos entrar no FORVO. Vamos procurar o nome dele, que seria do MENAC. Aqui, tá aqui porque eu já tinha pesquisado. Do MENAC, você escreve certinho. E aí, ele vai te trazer os resultados. Você dá uma olhadinha aqui na língua, tá? Catalão, alemão, traduções. Beleza. Então, vamos ver como fala em catalão. Certo? Aqui, minha dica. Não ouça só essa primeira. Não tem quatro? Um, dois, três, quatro. Ouve pelo menos dois. Pra você confirmar se você realmente entendeu como fala a pronúncia. Lembrando que o que nós tínhamos pensado aqui é do MENAC. Do MENAC. Vamos confirmar? Do MENAC. Agora, vamos focar só no primeiro, tá? Ele vai falar BILARRAÇA, sei lá, mas foca só no primeiro. Certo. Do MENAC. Beleza. Então, aqui, a primeira parte do nome dele, tudo bem. Nós já conseguimos. Que é essa parte aqui, ó. Do MENAC. Agora, e essa parte aqui, ó. E esse T aqui? Será que fala ou não fala? Simplesmente vamos colocar aqui e vamos ouvir. Aqui nós, perceba que nós temos muito mais pronúncias. Nós temos 81 pronúncias. Vamos ouvir essa primeira. TURREN. TURREN. Ó, de novo. Lembra que esse O aqui tem som de U? É a mesma coisa. Esse aqui vai ter som de U também. TURREN. Ó. TURREN. TURREN. Agora, foca só no sobrenome aqui. Esquece o FERRAN. FERRAN TURREN. TURREN. ANA TURREN. Já deu pra você confirmar que o nome dele é... A pronúncia dele... O nome dele é... DUMENEC. TURREN. DUMENEC. TURREN. OK? Aí, é a hora em que as pessoas falam... Ah, você tem um monte de vídeo de inglês na internet assim, né? Ah, porque você não pode falar assim? Não. Você fala do jeito que você quiser. Eu resolvi gravar esse vídeo porque o meu canal é sobre catalão. E aconteceu de um catalão entrar nos maiores times do Brasil. Certo? E eu quero que você saiba o quão importante é você tratar um catalão como catalão. E não como espanhol. Você até pode. Alguns catalãs não ligam. Mas é interessante. E se você quiser saber mais, é interessante você saber pronunciar o nome dele em catalão. É claro que é um pouco difícil a gente se acostumar a falar DUMENEC TURREN. Sendo que no contexto brasileiro, no dia a dia, neutralizar essa primeira vogal DUMENEC... A gente vai acabar falando DUMENEC, mais ou menos. Como tem falado na televisão DUMENEC TURREN ou TORREN. Enfim, você já sabe como que fala DUMENEC TURREN. Beleza? Aqui, eu quero só ressaltar algumas coisas que eu pesquisei, que eu achei interessantes. Uma coisa que eu achei extremamente bola murcha foi tratar... Foi que a Comebol tratou o DUMENEC TURREN de ser somente espanhol. Então, colocou a bandeira da Espanha, o atual campeão da Libertadores, tendo um treinador, o espanhol, DUMENEC TURREN. E aí vai comentar que ele é exociliar de Pep Guardiola. Na minha opinião, essa foi uma bola murcha, eu acho que poderiam ter tratado ele como catalão, principalmente. Certo? E isso não aconteceu com o próprio Flamengo. Mais ou menos. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui. O Flamengo colocou assim... Seja bem-vindo ao maior do mundo, DUMENEC TURREN. O catalão é o novo técnico do Flamengo. Aí eu achei legal, porque ele já tratou ele como catalão. E sendo o Twitter oficial do time, achei interessante. Colocou o acento certinho no anúncio, beleza. Só no final aqui, colocou o hashtag benvenido. Poderia ter colocado benbingut. Em catalão, bem-vindo em catalão. Mas, vamos olhar pelo lado bom. Eu achei que essa aqui foi bola cheia. O Sérgio Flamengo, pelo menos, tratou ele como catalão. E, se você perceber aqui, esse tweet é o tweet do Pep Guardiola. Que é catalão. Também. Técnico catalão. E aí, ele, inclusive, ele escreve em catalão... FALICITATES. Felicidades, né? Você deve ter entendido. DUMEN TURREN GALDEXO. GALDEXO. Então, esse verbo que ele vai usar aqui é aproveite, né? E U. U, de novo, U. Esse U-O, com som de U, ele tem... Ele é um pronome neutro, que mais ou menos significaria aproveite isso. Mais ou menos. Porque isso, na verdade, é um pronome demonstrativo. Mas, para você entender melhor, aproveite isso. Ou seria, mais ou menos, aproveite-o. Aproveite, né? Essa oportunidade. Aproveite isso que está acontecendo. Mais ou menos. Ok? Não poderia deixar também de falar do auxiliar do Manac Turen, né? Que também é catalão. E eis aqui seu nome. Ele também já foi auxiliar no Girona, que é um clube de futebol também catalão. E, olha que interessante. O nome dele é esse aqui que a gente está vendo. Vamos ver como pronuncia? Vamos lá no forvo. Eu vou colocar aqui na pesquisa. Eu estava pesquisando antes para confirmar com vocês. Então, vamos fazer assim. Já que já está o Costa aqui, a gente começa pelo Costa, que é o último. Certo? Aqui não estava escrito... Tananã, tananã, Costa? Olha como fala Costa em catalão. Procurei Costa aqui, ó. Tem português, italiano e catalão. Tá? Vamos ver esse aqui. Costa. 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 Normal, gente. Igualzinho. Vamos ver Costa Rica. Costa Rica. Costa. Costa está de boa. Então, vamos de trás para frente. Esse nome aqui. Esse aqui não tem em catalão, tá? Claro, porque ele não é um sobrenome catalão. Só vai ter em castelhano. É o mesmo nome do jogador lá, do Inter, não é? Guerreiro. Tinha a menina de guerreiro? Então, você vai ver aqui, ó, na barrinha, não tem em catalão. Vai, sumiu. Se procura de novo, não tem importância. Guerreiro. Você fica de olho na barrinha, tá? Eu não tinha falado isso antes. Fica de olho na barrinha. Ó, castelhano, galego. No meu caso, esse, o meu formato está em catalão. Mas, se você colocar aqui, ó. Vou colocar em português para você ver. Muda aqui em cima. PT. Mudou aqui em cima. PT. Ele vai ver espanhol, galego, tagalo. Tagalo. Mas, vou voltar lá. Guerreiro e tal. Tem em espanhol. Quatro pronúncias. Vamos ver como que é. Vamos ver esse aqui, ó. Porque ele é da Espanha. Aqui também mostra de onde que é. Espanha, Argentina, México. Guerreiro. 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 Né? Guerreiro. Então, o último é Costa. O penúltimo é Guerreiro. E esse aqui que eu acho que é o mais interessante. Vamos pesquisar? Catalão. Geordi. Deixa eu clicar aqui. Geordi. 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 Olha que interessante. Você vai falar. Vou te ajudar. Para você aprender a pronunciar uma palavra, você começa do final. Então, primeiro você tem que aprender o último som. I. De boa. Agora, esse D. Língua dental. Língua no meio do dente. Di. Di. Beleza. Agora, esse som aqui. Re. Ele vai tremer a linguinha. Re. 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 Agora, a gente vai com esse som. Então, ó. Por enquanto, tá? Re. Repete aí. Vai repetindo. É bom você aprender em catalão. Aí, agora vem com esse aqui, ó. Ordi. Ordi. E, por final, vou colocar o som do J. Geordi. 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 Não parece um nome que você já conhece? Você que é torcedor de Flamengo. Nome de um técnico aí que foi embora. Exatamente. Geordi significa Jorge. Em catalão. Tá bom? Inclusive, tem lá. Liada de San Jordi. Que é o dia de São Jorge. Eles celebram, né? Muito importante na Cataluña. Então, foi embora o Jorge. E veio o outro. Esse que vai ajudar o Manec Turan. Certo? Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Certo? Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a Comebol foi bola murcha de tratar o Doma Turan, do Manec Turan, como simplesmente espanhol? Ou você acha que tanto faz? Quero saber a sua opinião. Se você gostou, deixa um like. Só se você gostou. Se você não gostou, não precisa. Porque aí eu vou saber se eu estou fazendo o conteúdo de jeito certo. Certo? Tem que adaptar também ao seu gosto. Que você está assistindo. Ok? E se você achou alguma coisa interessante, comente aqui. Alguma dúvida. Alguma sugestão. Pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em te responder. Eu faço questão de responder todos os comentários que eu recebo. Gracias. Fim de aqui. Se você se sentiu animado para aprender catalão, vem comigo. Me siga no Instagram. Instagram? Não. Instagram. Arroba. Gabe Correias. Ou Gabi Correias. Que lá eu dou dicas diárias sobre como aprender catalão. Essa língua maravilhosa. Essa língua que existe há vários anos. E vamos lá. Vamos aprender catalão. Vamos celebrar que existe um técnico catalão. Um time grande no Brasil. Até que eu não sei de família. Gracias e adeus.